Olá! Neste vídeo eu gostaria de trazer para vocês um pouco mais sobre resultados autoparticulares que eu estou dando, o suporte acadêmico para estudantes da Uniceas do Mar, e tem uma segunda estudante também que está comigo agora também, e o motivo desses vídeos é divulgar o trabalho que eu faço. Não é entregar para vocês de mão beijada as listas, mas se mostrar para vocês. Vocês têm pelo menos um contato comigo, com o professor, se vocês pensam se vale a pena ou não as minhas aulas. Aqui eu vou resolver com vocês a atividade avaliativa, não toda, somente uma parte da última questão, que você acha que tem que entregar dia 6 ou dia 7, alguma coisa do tipo, e é de múltipla escolha, então é bem mais fácil. Se você não quiser trabalhar, você dá um chutômetro, tem pessoas que são muito boas para chutar, eu já conheci pessoas extraordinárias para chutar a questão de múltipla escolha, mas no meu caso eu usei de fazer os cálculos para ter o mínimo de certeza qual é a questão certa. Claro, você pode fazer a questão de eliminação, tem todos os truques para você chutar a questão de múltipla escolha. Eu até uso alguns truques também para evitar ficar fazendo cálculo, mas nessa situação, como eu estou na aula particular, eu decidi fazer os cálculos. Nós vamos precisar, essa forma que nós vamos precisar, essa forma de trabalho. Para vocês que às vezes não estão a lembrar, trabalho igual a força vezes distância, distância, isso vem da física, acho que é física 1 que vocês aprendem isso, física 2, eu acho que é física 1. Força vezes distância. Então aqui basicamente o que está fazendo é o seguinte, a força e dr é um pedacinho, é uma distância. Então assim, explicando em termos bastante breves, você teria uma espécie de uma curva, andando qualquer aqui, uma curva qualquer, que seria descrita por ECF, então ECF seria a descrição dessa curva e você basicamente pega um pedacinho e aplica esse dr. Então basicamente está fazendo o seguinte, é porque caso você já esteja mais familiarizado com cálculos, você vai ver que cálculo nada é do que a simplificação de realidade. Então, às vezes quando a gente aprende uma coisa nova, a gente acha que está aprendendo uma coisa totalmente alienígena, mas o ser humano tem uma habilidade muito forte de generalizar, a capacidade da generalização que a inteligência artificial ainda não conseguiu copiar com eficiência é essa, de você pegar uma coisa simples e generalizar. Eu dou cursos de modelagem matemática para sistemas biológicos, infelizmente isso não acontece na biologia, mas na física eles fazem muito isso. Então, você tem uma fórmula simples, que é trabalho igual a F é força e vez distância, então você vai lá e aplica essa forma. Lembre-se que integral é nada mais nada menos do que soma, então você está basicamente somando o trabalho pedacinho por pedacinho, e você vai e manda isso para, aumenta uma quantidade de novos intervalos e basicamente o intervalo vai ser igual a zero. Então, a sua aproximação, a integral entre asso é uma aproximação da realidade. Então, assim, caso você esteja fazendo cálculo numérico, fez as listas, fez os mapas, você deve ter aprendido que a gente tem que fazer discretização do espaço. Então, quanto menor for o espacinho quando está fazendo cálculo numérico, quando você for resolver essas integrais aqui numericamente, você vai ter que fazer uma espécie de partição de intervalo. E basicamente o cálculo numérico, o que ele faz? O cálculo numérico ele pega esse conhecimento, por isso que é importante você entender o máximo possível o que você está fazendo. Mesmo que seja o cálculo dois, que é analítico, você entender, porque o cálculo numérico vai ser um braço de extensão. O cálculo numérico não é, ele somente, a única função do cálculo numérico é fazer força bruta. Então, o que acontece? O cálculo numérico é força bruta, porque você cria um algoritmo, joga no computador e manda ele descer o porrete. O que o computador consegue fazer em segundos, você talvez levaria talvez a vida inteira para fazer. Então, assim, o computador tem essa coisa, a velocidade em que eles fazem os cálculos. Então, o computador vai fazer isso, ele vai pegar em cálculo médio, que vai fazer essa divisão, vai somar tudo para você. Só que aqui a gente está fazendo como integral. Em alguma situação específica, você consegue fazer isso. Só que para não... Também só por curiosidade, esse pontinho aqui, caso você esteja se perguntando, esse pontinho é chamado de produto escalar, uma ferramenta muito poderosa. que é usada, às vezes a gente usa esse símbolo aqui, às vezes o símbolo usado é esse. E é uma ferramenta muito, muito poderosa que é usada, que é basicamente quando você multiplica dois vetores, porque esse F aqui, ele é um campo vetorial, ou seja, ele tem componentes XYZ. Esse D de R também é um D de R também XYZ, são pedacinhos de cada eixo. Então, você faz essa multiplicação usando o produto escalar, é chamado de produto escalar interno, para poder conseguir fazer isso de forma rápida. Ou seja, cada pessoa segue um caminho. Talvez a pessoa termine a faculdade e vai trabalhar e nunca mais vê isso na vida. Mas se você seguir a carreira acadêmica, você vai ver que isso é muito importante. É uma das ferramentas mais poderosas da matemática, que é o conceito de produto interno. Isso é usado, por exemplo, no espaço de Hilbert, é usado em análise funcional, é usado assim, a quantidade enorme de situações que você usa essa técnica. Então, aprenda essa técnica, porque o nosso mundo é vetorial. Aquele cálculo bonitinho, de uma dimensão. Para ter uma ideia, a teoria das cordas na física atualmente, ela tem acho que 22 dimensões. E o cálculo de Albert Schneider, a teoria da atividade, ele criou até a ideia de tensor, porque a coisa ficou tão feia em dimensões que teve que criar o conceito de tensor. Então, para quem vai seguir a carreira acadêmica, pode ser importante você aprender um pouco, aprender, mas dar um pouco mais de atenção a essa parte de produto escalar. E quando você pega isso aqui, e faz uma espécie de entre aspas de simplificação, você transforma isso nesse aqui, para uma integral mais fácil de resolver. Então, aqui você estava dentro da curva. Aqui, basicamente, você transforma essa curva, basicamente, em uma parametrização. Você parametriza. Essa parte de parametrização, eu sempre achei um pouco difícil, porque você tem que achar a parametrização certa, tem que achar a curva certa. Mas nesse exercício está fácil, porque ele já te dá a parametrização. Mas em situações reais, você tem que achar a própria parametrização. Mas nesse caso, já vai te dar. Como já te deu, você só precisa aplicar essa forma. Por que essa forma? Essa forma vem... Se você pegar a definição de cálculo de linha, que eu não trouxe aqui, é basicamente a definição de cálculo de linha. Uma das definições, uma das formas de você resolver isso. Acho que essa forma é até fácil de lembrar ainda. Eu vi essa forma no cálculo, na engenharia, no cálculo 3, acho que foi. Quando eu vi de novo, eu lembrei, porque ela é bem fácil, na minha opinião, ela é bem facinha de lembrar. Então, é basicamente a múltipla escolha, você vai ter que afirmar, né? E você tem quatro opções para você testar. Como eu falei, você pode ir no chutômetro, né? Tem gente que acerta muito bem no chutômetro. Você pode dar o trabalho de fazer o cálculo. Eu vou fazer com você somente a primeira, porque essas questões são todas iguais, é só trabalhosa. Eu acabei de dizer que eu tive de refazer os cálculos várias vezes. Não porque é difícil, é porque você tem que ter muita atenção. Eu jogo xadrez, quem joga xadrez, você sabe que a atenção no xadrez é muito importante. Você pode ser um bom xadrezista, mas se você estiver sem atenção... Eu até uso xadrez às vezes, eu brinco, eu uso xadrez para testar a minha atenção. Quando eu estou perdendo no xadrez, a minha atenção está dispersa. Mas eu uso xadrez para poder focar a minha mente, porque se a mente não estiver focada, você perde para o xadrez até para o cara mais fraco. Então, assim, cálculo também tem essas coisas também. Você tem que estar com a mente focada, porque se você errar em um ponto, o cálculo todo vai para o ralo. Eu tive de refazer os cálculos mais de uma vez, porque tem que parar para fazer, né? E se você errar em um ponto, você acaba errando tudo. Eu lembro da época de engenharia, eu fazia várias vezes o cálculo no papel, voltava de novo, entendeu? Quando erra, eu sempre voltava do zero, às vezes é bom você voltar do zero, porque você errou em um ponto, senão você não consegue enxergar. Então, basicamente, vou assistir o campo vetorial, né? Esse aqui é o campo vetorial, um campo vetorial até facinho de usar. E tem a parametrização da curva. Para você parametrizar, eu vou mostrar aqui porque é um cálculo mais braçal, mas para você parametrizar essa curva usando essa parametrização aqui é bem fácil. É só você substituir, tá vendo? Essa aqui, ó, você substitui aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, você substitui aqui, ó. Essa aqui, substitui aqui, ó. E pronto. Então, como exemplo, a que está menos z, aí aqui vai virar menos, aí menos com menos, mais, k. Desculpa, k não. Mais z, k. Que seria o componente parametrizado dessa função aqui. Então, o que que queremos? Criamos o trabalho pela partícula de 0 a 1. Vale notar que você vai ter que fazer também a mesma coisa. Então, é bom entender e observar que essas duas questões, elas são iguais de duas essas duas. Por exemplo, essas duas aqui, ó, são a mesma questão. Então, se você resolver aqui o cálculo para essa, é a mesma questão. Só que ela só muda aqui, ó, tá vendo? O espacinho aqui, ó. Isso aqui nem dá muita complicação. Aqui fica esperto, aqui ela muda, ele muda, tá vendo? A parametrização, isso aí. Mas o cálculo também não é complicado. Aí depois você vai repetir de novo a mesma coisa, mudando só o... Mudando somente. Não, aqui vai de 1 a 3, na verdade. Aqui vai de 1 a 2, aqui vai de 1 a 3. Então, essas coisas tem que ter atenção, sabe? Eu, pessoalmente, eu sempre prestar atenção, eu erro essas coisas. Então, é isso. Eu vou mostrar pra você só uma delas, então, querendo o trabalho. Lembrando que a nossa fórmula é força vezes distância, mas no formato de integral de linha. Então, o primeiro cálculo nosso é esse, que esse cálculo é bem simples. Ele é basicamente, você pega essa forma aqui e aplicar ela. Aqui, lembra que você coloca a forma parametrizada? Lembra disso? A forma parametrizada é esse aqui, ó. Você pega isso aqui e parametriza, como eu mostrei aqui, ó. Vai substituir isso com esse, esse com esse. E você consegue parametrizar. Então, isso que você parametrizou. Lembrando que agora a segunda, você vai ter que derivar o, tá vendo aqui, ó. Isso aqui, a gente vai precisar, essa parametrização aqui, a gente vai precisar do r de linha. Ou seja, r de linha é integral. Não, desculpa, derivada. É só você derivar componente por componente, né. A raiz tem que levar das regras derivadas, né. Tem que ter uma, ou você tem que decorar, ou você tem que fazer um exercício. Eu não sei como ele tá o seu cálculo 1, né. Mas não me preocupa, não. Eu vi vários engenheiros em federal, em universidade federal, formando sem saber lembrar dessas coisas de cálculo 2. As pessoas realmente acham a forma de passar. Por isso que eu falo que o sistema de prova e avaliação, desculpa a palavra, é uma merda. As pessoas acham a forma de driblar o sistema e não aprende. Então, todo mundo sai perdendo. Então, quando você tem polinômio, lembra o seguinte, ó. Você tem x elevado a n. Quando você faz uma derivada disso, isso vira x menos 1 sobre n. Isso que é super importante, por exemplo, quando você vai fazer... Talvez, não sei se você vai aprender isso mais pra frente ou já aprendeu. Quando você vai fazer, por exemplo, série de Taylor. Você usa muito isso. Ou, por exemplo, você vai fazer algumas expansões, se não me engano, de Newton. Tem uma expansão aí matemática, você usa esse tipo de derivada usando... Derivada usando exponenciais. Aí, aqui é fácil, né. Aqui é só uma constante, né. Tá vendo aqui, ó. Aqui é só uma constante. Aqui vira só a constante, 3. Porque lembra que, no caso, o polinômio aqui vai ter 1. Depois 1 menos 1 vira 0. Aí você... Aqui vai ser a mesma coisa, né. Só que 2 de t. E... A mesma coisa. Então, você vai chegar... Salve eu ter cometido algum erro de cálculo. Eu acredito que não. Eu espero que não. Você tem que chegar nesse resultado aqui, ó. Se você tiver gostado de diferença, me fala que talvez eu possa ter errado algum ponto aqui. Isso acontece bastante. Errar algum ponto cálculo. Já reviso cálculo mais uma vez, mas... Sempre a gente pode errar alguma coisa. Lembrando que o nosso espaço que a gente precisa é de 0 a 1. Tá vendo? 0 a 1. Integrando aqui... 0 a 1. Lembrando que a nossa fórmula que a gente tá usando é essa aqui, ó. Você pode pensar com uma simplificação dessa forma aqui, ó. E fazendo os cálculos, né. Usando aquela que eu te falei. Eu falei. Lembrando aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ser 4. Depois aqui sobra e vira 4. Divide por 4, né. Porque, né. Um polinômio se soma mais 1. Pra ele poder integrar. Quando você tá integrando um polinômio qualquer. X de N. A integral disso vai ser sempre. X de N. Mais 1. Dividido por N. Isso aqui sempre vai ser verdade. Vai integrar esses polinômios. Então... Esse aqui vai dar... Tá vendo? 4. Você subiu lá. Esse... O 4 que tava ali. Ele divide... Tá vendo? Ele divide o 24. Vai dar 6. O processo é o mesmo aqui. Eu não vou dividir isso aqui. Porque eu vou deixar ele quitar. Porque isso vai ajudar pra fazer o mínimo de polo comum. Você não precisa ficar... Fazer multiplicado de qualquer jeito. Então deixa ele quietinho aqui. Vou ter de 4. Aí você faz lá. É... Essa aqui é fácil. Porque eu lembro o seguinte. Quando você tem uma... Uma derivada, por exemplo, qualquer. Você tem que fazer algum tipo. Vamos supor que o seu resultado da sua derivada seja. X elevado ao quadrado. Você tem que fazer... De 0 a 1. Ou... Talvez o seu intervalo. X de 0. O seu intervalo. X de N. É só fazer de 0 a 1. O 0 é sempre 0. Então... 0, 0, 1. Então é só você colocar. Substitui o número 1 em todos aqui. Porque 0 é 0. Então... Precisa colocar. Substitui 6. Mais fácil. A outra é um pouco mais difícil. Porque você não pode fazer isso. Você vai ter que fazer. Porque a outra é de 1 a 3. Se você pegar o outro caso aqui. Tem que ficar esperto. Que a outra é de 1 a 2. Então nesse caso você não pode fazer esse truque. Você vai ter que fazer os cálculos. Mas também não é difícil não. É bem tranquilo aquele cálculo ali. Só ter atenção. É. Então é isso. Eu fiz para vocês então. Para resumir então. Concluir. Eu fiz para vocês só a alternativa 1. Então de acordo com os nossos cálculos. Você observar aqui ó. Salve erro da minha parte. Tá vendo? Salve qualquer potencial erro da minha parte. E ela tá correta. Você vai ter que fazer a mesma coisa para todos aqui ó. Mas como sempre. Você vai usar o shootome que vai no shootome. Então. Eu espero que o teu vídeo tenha sido o último. Tchau.